E aí beleza, eu sou o Jô MS e vamos dando continuidade ao Disney Infinity, Marvel Avengers ou a Marvel Super Hero Avengers, alguma coisa assim. Bom, acabamos daí de sair de missão com a Viúva Negra, agora vamos com o Thor. Apareceu já a missão. Apareceu outra missão, vamos lá ver. Mais outra. Já é aqui. É necessário localizarmos e capturarmos esse general para um interrogatório. Chegue até a última localização conhecida do general. Mande no... Apertei. O cara ali acho que é a Sif, né? Acabamos de resgatar. Com ele é bem mais rápido do que com a... A Viúva Negra. A Viúva Negra. A Viúva Negra. E aí, o cara ali é. A Viúva Negra. E aí, o cara ali é. E aí, o cara ali é? A gente não esperava por isso, hein? E ele morreu. E entra então. Ah, entra a viúva negra. Que ela ainda está um pouco mais fraca que os outros dois. Agora está no nível 9, eu acho que o Homem de Ferro está bem. Chegou um pouco dentro dela. Se der o tempo, o Thor volta. O Thor, tecnicamente... Tecnicamente não, teoricamente. Ele está mais forte do que ela. E sim, ele é mais forte do que eu tenho. As tropas dele estão me impedindo de chegar na sua localização. E ela conseguiu. Você topa um desafio de verdade? Vamos ver se o Thor já pode voltar. Vergonha, Thor. Deseja batalhar? Sozinho. Outra horda de gigantes do gelo foi localizada. Nos ajude a despertar os agentes do Loki. Vá até os gigantes do gelo o mais rápido que puder e acabe com eles. Ainda está pegando um a um, não é? O que é isso? Você escolheu lutar contra o deus Erral? 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 Maravilha, sabia que você era o agente para esse trabalho Estou pronto para a batalha Você topa um desafio de verdade? É hora de isolar outra área da cidade Eu coloquei um gerador de calor Mas fui chamada para ajudar em outra missão Faça o gerador de calor funcionar Garanta que os gigantes do gelo fiquem longe Enquanto ele acumula potência Deve ser muito legal se a gente tivesse a possibilidade de poder voar assim ó Sem avião, sem decópios, sem nada A gente mesmo pode voar Abacrimento, sem nada Vamos lá Saber uma missão Deve ser muito legal A humanidade Deve ser muito legal Você escolheu O que é que você escolheu? Mas amanhã A humanidade Você escolheu Você escolheu Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Caraca, quase foi. Ufa. Só foi difícil, hein? Caramba, quase não dá certo. Poxa. Ah... Maria João, eu falo. Ah, Viúva Negra. Tá top aqui, hein? É melhor que esse daqui. Não dura nada. Ah, parece que o Loki e o Modok deixaram a coisa mais difícil. Novas máquinas do tempo estão aparecendo pela cidade. Elas estão trabalhando juntas para criar uma super nevasca. Você pode dar uma olhada, talvez você consiga descobrir como fazer elas pararem. É melhor você se apressar. Essas novas mega máquinas estão causando uma nevasca e eu vejo que isso seja só o começo. E aí? E aí? E aí? Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau.